O trecho da rua Panambi, bem em frente à escola municipal Walter Leite, no bairro São Domingos, foi fechado para a construção de uma faixa de pedestre elevada. Portanto, os motoristas que trafegam naquela região devem ficar mais atentos para evitar acidentes por conta do bloqueio. A semana passada foi feita a da escola São Domingos, aqui na São Francisco, e hoje está interditado a Panambi, em frente ao Walter Leite. Estamos fazendo lá para poder... Vamos fazer primeiro essa parte aqui, o setor leste da cidade, aí nós vamos passar para o centro. No total, o projeto de construção de faixas elevadas prevê a instalação de 28 faixas em toda a cidade, principalmente em pontos onde há maior incidência de acidentes de trânsito. E a Secretaria aproveitou o período de férias para fazer as faixas em frente às escolas municipais. Esse projeto foi começado ano passado, e aí começou chuvas e outras coisas, final de ano, reduzindo o pessoal, e retomamos ela. Agora estamos fazendo em frente às escolas, que é o período de férias escolar, então fica mais fácil a gente trabalhar. Então, agora nesse período, nessa segunda etapa, nós vamos fazer as escolas municipais e estaduais. Com a obra, o trânsito neste trecho da Panambi ficará bloqueado até sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho